Gabriel Ribeck, categoria Elite, prova Penrose, Urano Fitness. Gabriel Ribeck, categoria Elite, prova Penrose, Urano Fitness. O que é? O que é? Vou mostrar o peso Bora a ideia Vou fazer um aqui e solta o... Cadê o relógio, galera? Está livre Agora não tem condição de ajudar Quantos passam o programa para a ideia, pessoal? Cinco? Ah, é a ideia A ideia é que é o... Pode ir? Pode? Vai fazer um barulhinho na câmera, hein? Gente, esse Watch é patrocinado pelo meu ovo Pouco de São Roscoe Desce do ovo O que você vai fazer mais ou posso sentar aqui? Sim Quatro, três, dois, um... Foi Tem que fechar aqui agora Tem que fazer mais uma coisa Não é nem uma coisa Você vai refazer? E aí E aí E aí E aí Mil não acabou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desce mais o peixe No chão Tá? E aí 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 É, mas é pra isso 10 e 10 8, 6, 4 10 e 10 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 11 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 e 10 e 10 11 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 e 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 11 e 10 e 10 Obrigado.